Yo! Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez tutorial de street e tutorial de uma coisa que vocês me pedem há bastante tempo E eu ainda não tinha feito, eu fiz apenas um vídeo desse, tava na hora de soltar mais um, que é combo de ground moves, certo? Vou lançar aí um pouquinho mais curtinho, mas não deixa de ser muito estiloso, é muito fera Já vai deixando o like aí pra fortalecer, se inscreve quem não for inscrito, meu, divulga o canal pros seus parceiros, mano Vamos chegar a 100 mil logo, fechou? E é isso, família, me sigam no Instagram também, arroba leofrestyle21, lá tem uns vídeos, mano Que, tipo, a gente já não acha, tá ligado? Aqui no YouTube, por exemplo Então lá direto, sempre tem evento, posta apresentaçãozinha, tá ligado? Posta alguns rolinhos lá, tá ligado? Que não saem aqui Então acompanha lá que é bem fera, fechou? Além de umas fotos muito monstras fazendo freestyle E é isso, tamo junto, vamos pro vídeo aí Então rapaziada, como vocês sabem, todos os vídeos de combo de ground moves eu trago só os grounds que eu já ensinei Toda hora que aparecer o ground que corresponde a certa parte do combo Vai aparecer aqui no card e vai também tá lá na descrição se acompanha pelo nome, fechou? Beleza Vamos lá, quais tricks serão necessárias pra isso? Aquele pullback do Sean, sabe? Que você vem aqui, ó Pra ficar de frente pro seu adversário O giro do Jandush Certo? O triangles, que é um dos primeiros grounds que eu ensinei no canal Fechou? E o pullback jogando aquela caneta que eu também ensinei Demorou? Fazendo isso você já tem o combo do vídeo de hoje Eu vou fazer um tutorial breve de cada um desses passos Mas lembrando que o tutorial bem detalhado e pra você aprender mesmo Tá sempre aparecendo aqui no card a cada momento que eu falo da trick, certo? Primeiro passo seria então o pullback do Sean Basicamente esse pullback do Sean seria você puxar a bola com a sua perna forte por fora e buscar com a fraca Girando Esse é o pullback do Sean Depois dele seria o giro do Jandush Que você vai fazer aqui, ó Arrastar a bola Essa daqui é a urban ball, ela é borracha, tá ligado? Então ela não arrasta tão bem no chão Mas uma bola de futebol normal você vai conseguir arrastar tranquilo Você arrasta ela, puxa por fora, bate de letra e gira Certo? O terceiro ground seria o triangles Certo? Você vai conduzir a bola com a sola Ó, abriu aqui, passa pelo outro lado Simples também Depois dele você vai aprender a caneta que eu ensinei Que basicamente seria o quê? Seria você iniciar ela com um pullback Deixa ela passar entre as suas pernas E dá dois toques por baixo da perna do adversário Ou como eu disse, só pra finalizar o combo, tá ligado? Fez aqui os grounds Fiz aqui, ó Só pra finalizar bonito Já era Fechou? E agora eu vou mostrar como juntar todas as tricks Então você começa assim, ó Pullback do Sean Você viu que eu já parei com a minha perna dominante em cima dela Aí você já faz aqui, ó Do Jeandush De novo, tô com a direita em cima dela E é aí que você, ó Você nem tira o pé da bola Já fez aqui, ó O V, tá ligado? Fez aqui o V E aí Encerra com aquela que eu disse Como você vai fazer isso tudo num flow bonito? Pra quem não sabe Flow é, tipo Vem da palavra fluido, tá ligado? Fluir Então o que que acontece? Pra você não ficar travando no meio do combo e ficar feio É a prática, rapaziada Ele domina perfeitamente cada trick Ficaria assim Então rapaziada, esse foi o vídeo Espero que todos tenham curtido Mano Esse combo é muito estiloso Dá pra você finalizar ele com um pana, né mano? Dá pra você finalizar ele daquele jeito ali Tanto como pana Quanto como só um aka, tá ligado? Ou então um encerramento mesmo pro combo Pra ficar bonitinho em um vídeo que você for postar Ou algo assim Fechou? Deixa o like aí pra fortalecer Se inscreve quem não for inscrito Divulga o canal pra geral E é nóis Tamo junto, família Tchau 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 Tchau